Prime, ano 107, dia 84 A situação em Prime estava começando a mudar. Nesses quase 60 anos, desde a chegada ao novo planeta, a maior parte dos humanos que haviam habitado Prime eram nativos do próprio planeta. Portanto, a maioria nunca havia visto com seus próprios olhos o que havia ocorrido na Terra. E mesmo aqueles que vieram da Terra eram crianças naquela época. Então, contos de pessoas que sobreviveram ao dia G eram poucos. Isso deu início ao que seria chamado de crise energética. Quando os humanos chegaram a Prime, convencionou-se que cada espaçonave pertenceria aos tripulantes. Na proporção de sua contribuição para a construção das mesmas. Como todos os humanos que haviam embarcado tinham de comprar seu lugar, com dinheiro ou trabalho, ao final, a propriedade das naves foram separadas por tripulantes. Ou seja, isso também incluía os painéis solares. Porém, com o tempo, algumas famílias cresceram mais do que outras, tornando o potencial energético de cada pessoa desigual. Poucas pessoas eram donas de verdadeiras fazendas de energia, enquanto outras não tinham nada além da permissão de estar em uma cidade protegida das intempéries do planeta. A desigualdade havia atingido seu ápice. Mas não confunda desigualdade com pobreza. Até as pessoas do segundo anel de equality dariam qualquer coisa para ser um pobre em Prime. Por causa disso, um movimento contra a desigualdade começou a se formar, iniciando como uma ação de caridade, o Fundo de Ajuda aos Pobres, ou FAP, que teve sua origem com a proposta de arrecadar credits e doá-los para as pessoas menos afortunadas começou a ganhar muita fama e popularidade. Porém, a ideia a princípio legítima e nobre ganhou ares de autoritária quando membros do FAP passaram a exigir que todos obrigatoriamente tivessem de contribuir com suas atividades. Obrigar pessoas a contribuir com um fundo ia contra a lei natural, e nenhum tribunal aceitaria essa cobrança. Mas como o território do planeta era muito dividido em ilhas, desde que todos de uma determinada cidade aceitassem de forma voluntária, a regra poderia ser exigida. Desse modo, o FAP passou de um fundo para um verdadeiro partido político, dominando certas cidades e se recusando a fazer negócios com cidades que não aceitassem a contribuição obrigatória. Será que a liberdade estava fadada ao fracasso? Será que um estado estava prestes a nascer? Felizmente, essa pergunta nunca precisou ser respondida. Quando deparada com a situação, Stella Young se inspirou em seus antepassados e olhou para o céu em busca de respostas. E lá, ela pôde ver a solução para esse problema. Bem ali, acima da cabeça de todos, pairava uma fonte de energia que, se pudesse ser utilizada, daria fim a este conflito. Com um projeto aparentemente insano, os humanos de Prime iriam finalmente extrair energia diretamente da sua estrela matriz. Com um custo de quase 170 mil credits, lembrando que credit é uma moeda deflacionária, portanto, este valor era muito mais significativo naquela época. A partir do ano 108, foi iniciado o projeto Solares. Utilizando em sua maioria, materiais vindos de asteroides, foi construída uma trilha de painéis solares que faziam a volta ao redor da estrela. Era necessário que os painéis dessem a volta para garantir que sua energia pudesse ser coletada o ano inteiro. Ela então era armazenada, e quando chegava num certo ponto, o sistema disparava um de seus vários canhões fotovoltaicos, atingindo uma das plataformas geralmente marinhas, na superfície de Prime. Dessa forma, a geração de energia se tornou algo infinitamente superior. Além disso, os canhões solares, como ficaram conhecidos, também poderiam ser direcionados para asteroides que, por ventura, estivessem em rota de colisão com Prime. Estela se tornou a mulher mais rica do planeta em menos de duas décadas. Mas seu propósito original nunca foi esquecido. Ela doou grande parte das ações do projeto Solares para a Starlight Foundation. Essa fundação tinha como único objetivo ajudar os menos afortunados de Prime a terem uma segunda chance na vida. Além disso, ela fornecia energia extremamente barata para as pessoas ao redor do planeta. Por causa disso, a FAP perdeu força e os poucos que ainda restavam, preocupados apenas em dominar os outros, logo passaram a ser rechaçados pela sociedade. Com essa abundância de energia, a vida se tornou ainda mais próspera em Prime, permitindo mais avanços tecnológicos. Dentre estes, um se sobressai, o elemento zero. Toda matéria possui massa, mas a massa desse elemento é definida pela quantidade de prótons e nêutrons em seu núcleo. Mas e se houvesse um elemento sem núcleo? Foi pensando nisso que os cientistas conseguiram sintetizar o elemento zero. A princípio, suas aplicações eram meramente teóricas e especulativas, mas tudo mudou quando alguém decidiu bombardear o elemento zero com gravitons. Dizer que o resultado mudou o universo seria uma simplificação. O elemento zero tinha massa zero, mas quando em contato com partículas G, ele adquire massa negativa. Graças a essa descoberta, seria possível viajar mais rápido que a luz. Parecia algo impossível, mas após o processo de terraformação do planeta Zαγ8, Prime não era mais o único planeta em seu sistema a abrigar humanos. Em 146, o planeta Alpha recebia seus primeiros colonizadores com a intenção de se estabelecer. E ele não foi o único. Logo, diversos planetas da galáxia começaram a ser terraplanados e povoados. Utilizando a tecnologia LSP, Lightspeed Travel, uma rede de comércio interplanetário se formou no terceiro século. Mas a maior conquista de Prime, seu orgulho, foi a terraplanagem do terceiro planeta do sistema solar. Um lugar chamado Terra. O comandante Gabriel Williams, da tropa Lightyear, foi o responsável por trazer novamente a vida ao planeta natal dos seres humanos. Ironicamente, Gabriel só pôde chegar a tal ponto porque seu avô, Paul Williams, alguém muito humilde do longínquo planeta Sigma, recebeu a ajuda da Starlight Foundation. Mas o comandante Williams não estava apenas querendo consertar a atmosfera e o ecossistema da Terra. Sua busca principal era por vestígios dos remanescentes diantes da fuga do planeta e quaisquer sinais de civilizações antigas e sua cultura. Imagine a surpresa quando no ano 411 ele encontra não somente uma civilização como pessoas vivendo nos subterrâneos do planeta. Esses remanescentes, vivendo em situações difíceis por séculos, conseguiram criar uma comunidade funcional embaixo dos escombros do planeta. Muitos já nem acreditavam mais haver algo fora do abrigo, mas graças ao trabalho de terraformação, o planeta voltou a ser habitável. Demorou algumas décadas, mas logo a Terra passou a fazer parte da rede de comércio intergaláctico. A civilização de Prime havia criado uma rede de planetas, cada um com sua cultura, natureza e recursos diferentes, mas todos respeitando a ética e a propriedade privada. Se alguém não estivesse satisfeito com sua vida no planeta onde nasceu, bastava se mudar para outro. Viagens entre os planetas era algo tão comum que poderia ser requerida por um programa em seu Smart System, uma espécie de celular do futuro. Caso houvesse um conflito, bastava escolher alguma Chain Justice, que o caso era resolvido no máximo em uma semana. Na maioria das vezes, as sentenças já estariam disponíveis na blockchain no mesmo dia. Dentre os serviços de Chain Justice, o maior e mais caro era o Prime Justice, porém esse geralmente só era utilizado no caso de conflitos de alto valor ou entre outros sistemas de Chain Justice. Mas a descoberta de seres humanos na Terra era apenas o início. Agora, visando aumentar a rede de comércio intergaláctico, todos estavam com seus olhos voltados para a Equality. Que recursos haveria lá? Quantas ideias inovadoras e descobertas científicas teriam ocorrido no planeta? Chegar até lá não seria um problema, mas levar uma grande variedade de mercadorias que pudessem interessar aos habitantes de Equality demandava tempo. Afinal, não sabiam que tipo de produtos poderiam interessar a eles. Neste sentido, o comandante da Trade Ship Fair Prime, Joseph Miles, em conjunto com várias outras empresas, montou a primeira expedição preparada para comercializar com o Equality. No dia 38 do ano 526, membros de duas civilizações separadas por mais de meio milênio finalmente se reencontraram. Ao pousar no Distrito 17, o mais densamente populado do Terceiro Anel, as portas da nave Fair Prime se abriram, apenas para revelar um universo completamente novo para os habitantes de Equality. A primeira coisa a ser feita era uma explicação do comandante Miles. Após explicar toda a situação, ele disse que as lojas estavam abertas para negociações, porém, elas só receberiam credits. Os habitantes de Equality não conheciam nem mesmo o conceito da moeda, muito menos o que seriam credits. Então, Joseph explicou que eles poderiam trazer quaisquer bens que possuíssem e trocá-los por credits com os avaliadores, lojas especializadas que ficariam logo na entrada do Distrito Comercial. Muitos estranharam. O conceito de trocas era bem conhecido pelos habitantes, mas credits ainda era algo novo, introduzido por esses humanos que literalmente vieram do céu, falando uma língua quase idêntica à deles. Mas então, em meio à multidão, um senhor de idade se aproximou do comandante. Seu nome era Nathan, e disse que não tinha nada para trocar, exceto três sementes de uma planta nativa de Equality. O comandante respondeu a Nathan, que essas sementes poderiam não ter nenhum valor em Equality. Mas como os habitantes de Prime não conheciam tal planta, para eles, essas sementes tinham um grande valor. Joseph deu cem credits para cada uma delas, totalizando trezentos credits. E Nathan entrou para trocar seus cem adquiridos credits por uma refeição, provavelmente a comida mais deliciosa que ele já havia saboreado em sua vida. Vendo isso, os habitantes do décimo sétimo distrito correram para suas casas paupérrimas, pegando qualquer coisa que encontrassem para trocar por credits. Imagine o choque deles ao perceber que pedras, aparentemente sem valor, eram muito apreciadas pelos avaliadores por causa dos elementos químicos que elas continham. Logo, a notícia se espalhou e até oficiais do Segundo Anel chegaram para averiguar o que se passava no local. Estonteados com a beleza do centro comercial, eles não sabiam o que fazer. Não haviam ordens prévias sobre o que fazer caso uma espaçonave viesse do céu e abrisse um shopping ao lado da cidade. Um mensageiro foi enviado ao Primeiro Anel para buscar orientações, mas ele nem mesmo seria necessário. Marx já estava a caminho do local, mas por causa da distância, iria demorar uma semana até sua chegada. E durante essa semana, as trocas entre os moradores de Equality e a tripulação de Prime já estavam ocorrendo o tempo inteiro. Até mesmo os guardas do Segundo Anel costumavam ir à espaçonave para comprar objetos. Dentre os bens mais procurados estavam comida, luzes e principalmente armas. Armas de fogo eram proibidas para membros do Terceiro Anel, mas armas G estavam se espalhando com uma velocidade assombrosa e uma dessas armas foi parar nas mãos de um homem que mudaria tudo. Henry, um pobre camponês do Terceiro Anel, logo se tornaria uma figura conhecida no universo inteiro. Mas tudo isso é apenas uma parte da Guerra dos Planetas. do Terceiro Anel 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 do Terceiro Anel